Um dia eu resolvi fazer E eu fiz 60 pães de mel E eu e meu pai a gente sentou no sofá e a gente comeu todos E as pessoas foram gostando E foram pedindo E aí o boca a boca foi se espalhando Tem muitas pessoas de sucesso que já vieram aqui Começaram mesmo na parte de brigadeiros e pães de mel E hoje já tem muita coisa Faça parte você também desse mundo de oportunidades Vem pra Nova Mix Música Alô, telespectadores, boa tarde Mais uma tarde aqui com vocês Uma tarde gostosa, fresquinha, muito boa E todo mundo já no clima do carnaval Que vai ser semana que vem Acho que as pessoas vão começar a se animar E vamos nos animar mesmo Vamos botar o bloco na rua Para dar meus recadinhos Eu recebi um papelzinho aqui, ó Vaquinha O produtor de evento Sérgio Arouca Organizador da tradicional festa Melhores do Ano Em nossa região Precisa da sua ajuda a fazer três cirurgias de catarata Coágulo e para não ficar cego Vamos ajudá-lo Com certeza, né gente? Deposite qualquer quantia na conta poupança de sua mãe Dona Cândida De 84 anos E é cadeirante E precisa do Sérgio para viver Banco Itaú Agência 8736 Conta poupança 22976-9 É o CEP 375-973-457-04 Então, gente Vamos ajudar o Sérgio Ele está na situação muito difícil realmente Ele hoje me ligou, mas eu não pude falar muito Porque eu estava já saindo Então, ele está precisando Ele está perto de ficar cego Para quem você é diabético, né? Então, vamos ajudar no Cristo Cada um ajuda com aquilo que pode É isso? Então, eu vou apresentar Não, meu convidado vai apresentar Deixa de caixa sentada Vou dar a minha secada Deixa de descontrair bem Os aniversários Uma pessoa muito querida Um inteligentíssimo Professor É Hamilton Werneck E seu filho O Bruno Que é advogado Então, eles vão fazer aniversário No dia 9 de maio O Hamilton Esposo da Marta A Marta Werneck Mãe do Bruno Do Gustavo Uma família que eu amo De um montão 100 anos, gente Olha só Eu vou chegar lá Se Deus quiser 100 anos O centenário O centenário da senhora Nilza dos Santos Pereira A mãe da Jô Que trabalhou muitos anos Na casa Cláudia Era o dia 6 de maio Parabéns E ela é uma senhora bonita Duvido que digam que ela tem 100 anos Ela não tem mesmo O lançamento do livro do meu amigo Anderson Nogueira A gente foi um sucesso No dia 28 de abril No espaço Arco Mas ela nunca viu Olha, foi realmente uma multidão Que estava lá Para comprar o livro E prestigiar o Anderson Nogueira Inclusive, quero agradecê-lo Ele botou uma página e meia Em homenagem Obrigada, meu amor Um beijo Outra também Que aniversariou Terezinha Caposse No dia 29 de abril Ela foi dona da casa de doce Da Nubio Azul Da década de 50 Que fazia sucesso Nunca mais com um doce Tão gostoso como ela fazia Nossa Mas ela está viva ainda Ela ainda faz aqueles doces Lá para ela Terezinha, um abraço grande Para você, tá? Nida Renata Renata Tava Renata é um amor A primeira porta-bandeira Da saudade Da escola de samba Ela aniversariou No dia 26 Agora de abril Filha do meu amigo Edinho 60 anos de casados Também de um querido amigo Do professor Juca Berbed Casado com a querida Marilda 60 anos Dia 5 de maio Olha, é muito tempo casado, né? Nossa Tem que ter muita paciência Um e o outro 60 anos ali E Niver No dia 6 de maio De Maria Ah, dessa colunar, viu? Linda Maria Nilce Ventura Dia 6 E o Rotary Clube Imperador Na terça-feira, né? Homenageou as mães Lá no clube Teve um jantar festivo E na ocasião Aproveitou para dar posse A Laís 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 Carvalho da Silva A mais nova Rotariana Do Imperador Então, na próxima semana Eu darei os outros checados E fiquem todos com Deus Eu agora vou Apresentar O meu convidado Ele é um jovem Simpático Bonito Tá aí, pra ser bonita Muito obrigado É Adesir Martins Leal da Cunha Da Cruz Da Cruz Sim, vou ter que ir É Adesir Martins Leal da Cruz Júnior É O Júnior Júnior é advogado Eu vou afrontar o Júnior Quem é Júnior? Primeiro, boa tarde Marli Pinel Boa tarde a todos os telespectadores É um prazer estar no programa da Marli Que é uma referência na imprensa de Nova Friburgo E quem é Júnior Leal? Meu nome é Adesir Adesir Cruz Que é o nome do meu pai Sim Mas eu sou conhecido como Júnior Leal Eu sou de família humilde Meu pai era metalúrgico O senhor Adesir Cruz E minha mãe faxineira A senhora Marlene do Carmo Leal Eu fui criado no bairro Jardim, Califórnia Onde eu tenho um carinho muito especial Fiquei lá até 2011 Quando ocorreu a tragédia E minha família perdeu a casa E me mudei pro condomínio Terra Nova Que hoje é o meu novo bairro Que também tá no meu coração Sim Como a minha família foi uma família muito humilde E hoje você me chamou no programa A senhora me chamou pra contar sobre a minha história Como que foi todo esse processo Foi o seguinte Minha família é muito humilde Minha mãe era mãe solo Criou os cinco filhos sozinha E precisou tirar os filhos pra trabalhar É assim Eu fico até um pouco emocionado Porque a minha mãe primeiro tirou meu irmão da escola Aos 13 anos pra ele trabalhar E faz apenas 3 meses que eu perdi meu irmão Ah é? Então assim Em memória do meu irmão Márcio José Leal Que faz parte da minha história Onde eu cheguei Aí vem minha irmã Marciana Leal Que também precisou trabalhar Pra ajudar no sustento dos irmãos E depois foi a minha vez Sou filho do meio Na sétima série do ensino fundamental Eu precisei sair da escola Pra começar a trabalhar Aí As pessoas elas tem um hábito A sociedade tem um hábito Que me incomoda um pouco Sabe Marlin? Que ela coloca rótulo nas pessoas Que acha? Ah é pobre Mora em comunidade Esse nunca vai ser nada É negro É negro É favelado É negro Exatamente E hoje eu tô aqui Que eu sou a prova viva De que o pobre também faz faculdade Claro que faz O pobre também se forma Eu fiz um trabalho social Na comunidade do Alto do Floresta Que eu tenho um carinho muito especial E no Terra Nova São pessoas Trabalhadoras Guerreiras Que correm atrás E tem advogado no Terra Nova Tem advogado no Floresta E as pessoas têm essa coisa E as pessoas têm essa coisa de colocar Então aos 29 anos eu pensei Vou voltar a estudar Só que as pessoas falam Ah Mas você já tá velho pra isso, né? Fica tarde pra aprender, né? Coloca um rótulo de que você tá velho De que já não dá mais tempo De que você não vai conseguir E um grande amigo meu disse pra mim Júnior Cinco anos vai passar E eu trabalhava em confecção de moda íntima Eu era costureiro E ele disse Cinco anos vai passar você costurando Ou você fazendo faculdade E assim começou a minha jornada Na faculdade Fiz o Enem No financiamento do governo Pra pagar depois que terminasse a faculdade E comecei a estudar Trabalhava de sete às cinco Em uma confecção E depois ia direto pra faculdade Nisso Os cinco anos da minha vida Até que eu me formei Graças a Deus Veio a pandemia Aí Foi anulando a prova da OAB E tal Aí eu fiz a prova da OAB Graças a Deus Consegui passar de primeira Né? Deus me ajudou muito E eu consegui fazer a prova da OAB E comecei, Marli A fazer vídeos pra internet Como eu havia conversado com a senhora Eu tenho o Instagram Né? Júnior Leal Advogado E lá eu faço vídeos curtos Explicando sobre o direito do trabalhador Porque eu me formei advogado E eu gosto da área trabalhista E comecei a fazer E nisso começou Uma rádio da cidade me convidou Pra estar falando sobre o direito Pras mulheres Aí eu fui com muito prazer Depois um portal de notícias da cidade Também me chamou E eu fui E recebi o convite Do Sindicato dos Metalúrgicos Pra trabalhar lá Hoje eu trabalho no Sindicato dos Metalúrgicos E eu sou advogado Né? Que eu chegasse onde eu estou O meu paizinho Que faleceu também no ano passado Né? O senhor Adesir Cruz Ele dizia, Marli Que eu era o homem da lei E eu falava Pai, eu vou carregar o nome do senhor Pra essa cidade toda Que o nome dele é Adesir E o meu também é Adesir E resumidamente É um pouquinho da minha história E quando a senhora me convidou Pra estar aqui falando Sobre toda a minha trajetória Eu me senti motivado A falar com quem está me assistindo Que não deixe a sociedade Te colocar um rótulo Dizendo que você não pode Que você é pobre Que você é preto Favelado Que você é homossexual Seja o que for Não deixe ninguém Te colocar um rótulo Ah, você está velho demais pra isso Não Você não está Você consegue Fazer o que você quiser fazer Aonde você quiser E você pode Eu entrei na faculdade Aos 29 anos Me formei aos 33 Hoje eu tenho 35 anos E eu sou a prova De que basta você querer Que você consegue realizar os seus sonhos É assim Eu tenho um neto Que agora Pra ele estudar Que tinha todas as mordomias Ele não queria Acordava tarde Não ia Matava a aula direto Hoje que ele está casado Trabalha e voltou a estudar Por ele mesmo É sempre tempo De voltar a estudar Eu estava com 28 anos Eu falei Mas eu vou pra faculdade agora Eu não consigo pagar Eu ainda sou de família humilde Aí tem financiamento do governo Agora em maio Surgem as vagas Pro Enem Inscrição pro Enem Faça o Enem Você pode conseguir Vaga no ProUni Você pode conseguir Vaga no Fies Que é o financiamento estudantil Você faz a faculdade Termina de pagar depois O importante é você Romper a limitação Aquela venda Que está nos seus olhos E correr atrás dos seus sonhos Porque sempre dá tempo Dá tempo Quando a gente quer A gente consegue Você cai e levanta Cai e levanta Até que você levanta Realmente pra cedo A gente não pode desanimar Qualquer barreirazinha Você se recue E fica no nada Você tem que enfrentar Poxa quantas coisas que eu já enfrentei Quantas Quantos desafios Eu gosto de desafio Gosto mesmo Eu gosto É bom porque nos tira Da zona de conforto Exato Foi fácil Marlene Não foi fácil Eu precisava ir do trabalho Que eu trabalhava na Ponte da Saudade Eu precisava ir direto pra faculdade Porque não dava tempo De ir a conselheira e voltar Então assim Às vezes eu não tinha dinheiro Pro lanche Porque a vida não é fácil Eu não estou dizendo Pra senhora Pra quem está me assistindo Que vai ser fácil Não vai Mas eu posso te dizer Que depois Certeza Você vai valer a pena Vai valer a pena Todo esforço Todo cansaço E depois você vai colher os frutos Plantou Você vai colher uma hora Acho que as coisas assim Com mais dificuldade Acho que as pessoas Dão mais valor Às coisas Né Porque tudo é uma beijada Leva filho no colégio Carro Tem o que ele quer É o tênis Marca Não dá valor àquilo Sim A minha família Me ajudou muito Nesse processo Minha mãe Marlene A minha irmã Caçula Gabriela Faziam uma marmitinha Pra mim Minha irmã Priscila Fazia uma marmitinha Pra mim Minha irmã Marciana Né Eles Eles me apoiaram E o importante é isso Se você tem uma família Alguém que te apoia Você consegue tudo Família é muito importante É a base É o sustento Pra você chegar Onde você quiser chegar Exatamente Família é tudo Na vida da gente Pelo mais Que não é família unida Né São quantos irmãos Vocês? São os cinco irmãos Né Como eu disse pra senhora Agora No dia 23 de janeiro Infelizmente O meu irmão Teve um infarto É É Muitos 39 anos Hoje ele tá morando no céu Desculpa 39 anos É uma idade muito perigosa Para o homem Né Para o meu irmão Infarto Sim Ele infartou E foi um susto Pra minha família Né No ano passado Foi um ano muito difícil Pra nossa família Porque no mês de outubro Eu perdi o meu pai No mês de novembro Eu perdi um tio No mês de dezembro Eu perdi uma tia Muito especial E no mês de janeiro Meu irmão Se foi Foi um ano Foi um ano Muito difícil Né E a partir de fevereiro Agora as coisas Começaram a Melhorar E esse ano Tem sido um ano De boas notícias De superação De aprendizado Né Porque a gente A gente vai aprendendo E é um conselho Pra você Que tá me assistindo Né Vamos Valorizar Vamos cuidar Vamos amar Abraçar Dizer que ama Né Eu tinha uma dificuldade De dizer que amava E eu aprendi Com um amigo meu Que ele sempre desligava O telefone E ele falava assim Te amo Eu falava Eu não consigo falar Te amo Eu preciso aprender isso Marli Eu preciso amar Eu preciso demonstrar Não é que eu não amava Só não falava Só não falava E eu comecei a fazer isso Então eu te incentivo A você Faça isso Às vezes Vai ser No início Vai dar um pouquinho De vergonha Sabe Eu falava Tá bom Mãe Te amo Tá Tchau E desligada Você mora de sua mãe não Não Eu moro sozinho Depois eu fui Segui minha vida Morando sozinho Fiquei estudando Muito tempo de estudo Aí eu precisava De um espaço Mais reservado Para mim E assim Eu tenho esse hábito E hoje eu digo Para as pessoas Te amo Tá Vamos valorizar as pessoas Ano passado Eu perdi quatro pessoas Na minha família Num período de tempo Muito rápido E isso vai fazendo Vai fazendo a gente Ver que a vida É um sopro É como um vento passageiro Ela aparece E vai embora É É muito Então Vamos curtir a vida Vamos abraçar mais Beijar mais Vamos estudar Vamos correr Atrás dos nossos sonhos Porque no cemitério Tá cheio de sonho Enterrado Exatamente Tem um monte de tesouro Uma vez eu ouvi Alguém dizer Que o cemitério É o lugar mais valioso Do mundo Dona Maria Que lá tá enterrado Sonhos Projetos Não é verdade Porque as pessoas Vão deixando Vão deixando Exato E aí você Você é da OAB Claro né Eu faço Eu faço parte Da comissão da OAB Jovem Que incentiva Os advogados Que estão se formando Dando suporte Dando ajuda Eu também sou um novo advogado Então A comissão da OAB Jovem Tem me dado Um suporte A OAB Nova Friburgo Né No doutor Alexandre Nosso presidente Pessoa maravilhosa Pessoa excepcional Me tratou com muito carinho Porque eu recebi É sensacional Doutora Priscila Ela é sensacional Ela é sensacional Ela é sensacional do rôter É muito Tá sendo muito prazeroso Esse tempo Que eu tenho passado Embora que breve Por enquanto Né Porque eu acabei De pegar minha carteira Da OAB No início do ano Mas tem sido um momento Muito agradável Lá Na OAB E você trabalha no sindicato Isso Hoje eu estou no sindicato Dos metalúrgicos Né E advogando Fora do sindicato Para dar suporte Ao trabalhador Metalúrgico Mecânico E de material elétrico Que o sindicato É conhecido como Sindicato dos metalúrgicos Mas ele abrange Os metalúrgicos Os mecânicos E o pessoal que trabalha Na parte de material elétrico Aí a gente está lá Para dar orientação Ao trabalhador Para mostrar que o sindicato É a casa do trabalhador Porque muitos Empregadores Têm o hábito De desmotivar O funcionário A se vincular ao sindicato E as pessoas não conhecem Eu que sou formado em direitos Sou advogado E comecei a trabalhar no sindicato Eu tenho visto Que é algo totalmente diferente Que lá Que luta por um aumento de salário Por um vale-refeição E o empregador Ele não quer que o empregado Esteja lá Vinculado Mas ele está vinculado Ao sindicato patronal Então o sindicato É ruim porque é do trabalhador? Não Se o empregador O patrão De um jeito mais simples de falar Ele tem o sindicato patronal O trabalhador Ele precisa do sindicato Para defender os seus direitos O sindicato dos metalúrgicos O sindicato dos metalúrgicos Que o presidente adotou O senhor Anderson Taborna Eu falo que ele é doutor Porque ele é inteligentíssimo Ele está sempre em porta de fábrica Ele está sempre conversando com o trabalhador Nós visitamos as fábricas Nós corremos atrás do interesse do trabalhador A visão do sindicato não é fechar a empresa Não é prejudicar a empresa A visão do sindicato é defender a parte mais fraca da relação A gente vê tanta exploração Tanta coisa por aí a fora E o papel do sindicato é esse Então o conselho que eu dou para as pessoas Se vincula ao seu sindicato Se vincula à sua categoria São contribuições pequenas todo mês Que você contribui E você tem Os sindicatos são conveniados com médicos Com clínicas Com academias Que ajudam o empregado A pagar algumas coisas mais baratas E ele tem a defesa do sindicato Que vai lá no período de dissídio Lutar por um aumento de salário Que vai na porta da sua empresa Para poder conversar com o seu patrão Então assim Eu tenho Tem sido um momento de crescimento para mim Estar lá no sindicato dos metalúrgicos de Nova Friburgo Está avisando que o nosso horário já está Terminando Gostei muito da sua entrevista Acho que você falou Que você tinha precisado falar Entendeu? E por enquanto você está só no sindicato E nas indústrias Não é isso? É, a gente está no sindicato trabalhando E eu trabalho como advogado particular Eu atendo fora Eu já sei que já tem escritório ou não? É, nós usamos o escritório da OAB E um escritório de um amigo meu Que é na rua Fernando Bisotto, número 9 Que é do doutor Bruno Silva E doutora Cleis Que a gente trabalha junto Então a gente usa o mesmo escritório Ali na rua Fernando Bisotto E esse da OAB é onde? Aí nós atendemos na OAB Sempre com hora marcada, né? Lá na sede da OAB mesmo Lá na sede Dependendo do dia, do horário Nós atendemos na sede da OAB Que a OAB disponibiliza os escritórios digitais Para os advogados atenderem lá Então antes de você se despedir Eu vou dar um recadinho aqui Falar sobre o concurso de fantasias Que teve no domingo No ginásio do Friburguense Foi muita gente e tal Muita gente mesmo Prestigiando, né? Então teve a corte do carnaval Mirim e adulto Teve o concurso de fantasias, né? Fantasia de luxo Teve também o concurso de... O concurso mirim Rei e rainha do carnaval mirim Por sinal, estavam uma gracinha as crianças E foi coordenado Foi tanta gente Que eu nem consigo Foi coordenado pelo cabeleireiro Corguinha Meu amigo O Jader Que é professor de moda O Rafael Que trabalha na prefeitura É o Rafael E a apresentação foi da minha amiga Querida Rosângela Cassano Aí no próximo... No próximo programa Eu dou o nome Das rainhas Dos reis Tá bom, gente? Eu recebi Mas não deu pra me entender, não Meu celular não aceitou, não Então Nós estaremos juntos Se Deus quiser Na semana que vem Volto a falar Desse concurso Muita gente realmente Estava lotada o ginásio Acho que o pessoal Estava com fome de festa Dessas coisas todas Então Ô Júnior Vamos Você quer deixar algum recado? Alguma coisa? Eu gostaria de agradecer Marlene Pinel Pela oportunidade De estar aqui contando A minha história E que sirva de uma inspiração Eu aceitei esse convite Para que as pessoas Possam ver e se inspirar A estudar Porque filho de pobre Também faz faculdade É lógico E eu gostaria de agradecer Por essa oportunidade Estou à disposição Gostaria de agradecer A organização A produção da Nova TV Pelo carinho E eu aguardo Novos convites Marlene Pinel Com certeza Eu acho que esse negócio De pobre Rico Não Eu acho Vai da pessoa Querer fazer Negro Branco Isso não tem Esse pessoal tem que acabar Você todo dia Está vendo a televisão Esse racismo Gente Exatamente Exatamente Todo ano Todo dia Você vê isso Vai acabar com essa Eu acho Uma palhaçada Gente Nós somos todos iguais Só a pele Que é a coisa diferente Gente E o lugar que você mora Marlene Não diz nada sobre você Não Não é porque você mora No Terra Nova No Rui Sanglar No Alto de Olaria No Alto do Floresta Que você é bandido Que você é ruim Pelo contrário Essas pessoas A maioria É gente trabalhadora Que corre atrás E a minoria São algumas pessoas Que vão pro caminho Da criminalidade Mas isso é bem pouco Em relação A população Que sofre esse preconceito Lá Por morar lá As pessoas perguntam Você é advogado E mora no Terra Nova Sim Eu moro no Terra Nova Eu moro lá Eu sou advogado E eu moro lá E lá tem outras Profissões Tem outros advogados Tem outras profissões Então a gente Precisa parar com isso Não é o local Não é a cor da pele Não é religião Não é Nada Política Nada Nada muda Quem a pessoa é Essa discriminação Esse racismo É que eu não entendo O racismo Gente Eu não entendo Isso O racismo É lamentável Porque esse racismo Essa coisa idiota Isso é Eu não sei O que deu na cabeça Das pessoas Agora Agora que estão com isso Agora não Sempre foi Mas agora Está mais assim Ofensivo Estão assim Eu mesmo Eu vi na televisão Ela trabalha No consulado Da Hungria Parece Sim Eu vi alguma coisa A respeito Ela estava com o cabelo solto Uma mulher questionou Que ela podia Ter alguma doença E pegar nela Porque ela estava com o cabelo solto Estava perto Nós precisamos Ser contra Ser ativos Contra todo tipo De discriminação Tem sim Cada um tem sua vida Todos somos iguais Perante a lei É o que diz a Constituição Todos somos iguais Perante a lei Só para você saber se comportar Respeitar Acabou Não tem esse negócio Eu nunca Minha família nunca teve Esse negócio de preconceito Graças a Deus Meus filhos Sempre tivemos amigos deles Negros Nunca tivemos Esse preconceito Não Até hoje Não tem esse negócio Comigo não Tanto faz O branco O negro O beijar O amarelo É a mesma coisa É a mesma coisa Até isso Graças a Deus Então você pode se despedir Que já Nossa Já Então é Muito obrigado Marli Pinel Nova TV E Estude Corra atrás dos seus sonhos Porque você pode Tudo o que você quiser Um abraço Para todos vocês Quem sabe Um dia você já vai vir aqui Como juiz Promotor Promotor Defensor Vamos ver O que o futuro Vai reservar Para nós Não é só você Não Vou fazer um concurso Para defensor Para promotor E ele vai chegar lá Exatamente Se Deus quiser Ó Teus espectadores O papo foi muito bom Gostei da entrevista E até semana que vem Se Deus quiser Vamos nos preparar Está chegando a hora Da folia Um beijo muito grande Para vocês Como é que chama Teu amigo aí? Diogo Oi Diogo Um abração Para você E até a próxima Se Deus quiser Até quarta-feira que vem Se Deus quiser Um beijo Tchau 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 Um dia eu resolvi fazer E eu fiz 60 pães de mel E eu e meu pai A gente sentou no sofá E te comeu todos E as pessoas foram gostando E foram pedindo E aí o boca a boca Foi se espalhando Tem muitas pessoas de sucesso Que já vieram aqui Começaram mesmo Na parte de brigadeiros E pães de mel E hoje já tem muita coisa Faça parte você também Desse mundo de oportunidades Vem para a Nova Mix Tchau 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 Tchau